de novo, né? Boa noite de novo. A aula de hoje, a gente vai iniciar com licitações. Como eu já disse, lá no iniciozinho da nossa aula, é um tema muito importante e é novo pra muita gente. Então, eu preciso que... Josi, eu não entendi por quê. Hoje eu peguei tópicos da legislação e trouxe pra vocês. Então, os principais, tem visu, tem comentários. Se vocês não entenderem, vocês precisam me falar, porque quando a gente entrar na lei, a linguagem é mais complexa, é um pouco mais pesada. Isso é normal de qualquer legislação. Então, eu tô fazendo com vocês uma introdução, já passeando pela lei e a gente vai entrar em algumas questões que a gente ainda não viu, não vai ver hoje, mas pra gente já começar a comentar, tirar as dúvidas pra semana que vem, ou na sexta, eu acho que se sexta foi eu, né? Se não trocar, se sexta realmente foi eu, sexta, a gente vai dar continuidade nessa matéria, porque é direito administrativo. Beleza, gente? Vou lá. Começando a brincadeira. Gente, a lei de licitações é a lei 8.866, que, como nós temos intimidade, eu chamo ela de lei do Gabiroso. Ela cuida das licitações, tá? Ela prevê aplicação para toda administração direta e indireta. Só pra gente relembrar aqui, hein? Vamos começar a nossa interação. A administração pública direta. De quem eu tô falando? A administração pública direta. Vamos lá, hein? Marcos, Filipe, Leandro, Pathy. Show! Quem é a administração pública direta? Os entes federais. Quais são os entes federais? Só pra gente relembrar. Os três federes, o princípio da supremacia, o Leandro colocou. A administração direta, gente, é composta pela União, Estado, Distrito Federal Federal e os Municípios. Tranquilo até aí? Tá certo essa informação? Boa! Isso mesmo. União, Estado, Distrito Federal e Municípios. E a administração indireta é composta por quem? Quem tá lá na administração direta? Quem é o braço da nossa administração? Autarquias, empresas públicas e as fundações? Não, fundações, é... Mas quem, gente? Vamos lá. Tá faltando ninguém na ausência? Calma aí, gente, porque o chat de vocês chega com delírio. De repente, vocês colocaram e eu tô cobrando vocês. Empresas públicas, sociedade, economia mista, fundações, e... Mas quem? Autarquias. Show? Beleza. Vou lá, hein? Então, gente, a aplicação da lei de licitações, a 8666, ela é aplicada para a administração direta e indireta, incluindo as empresas e as sociedades, as empresas públicas e as sociedades de economia mista. No entanto, gente, tecnicamente, ela não se aplica mais integralmente, houve uma modificação, tá? Às empresas estatais, pois essas estão sujeitas ao regime da lei 13.303 de 2006. Deixa eu botar aqui pra baixo, fica mais fácil. É uma lei novinha, tá? Porque é 8666 de 93. Aí, o que eu quero falar com vocês? A gente pode resumir de que forma, gente? As normas gerais de licitações, a administração direta, autárquica e fundacional, aplicação integral da lei 8.6666. Eu falei, acho que meia demais, né? Então, vocês entenderam. Já as empresas públicas e a sociedade de economia... Ih, não vai dar, não tem que subir aqui. E a sociedade de economia mista é a lei 13.303 de 2016. Como norma principal primária, a lei 8.666 de 93 vai ser usada nos casos expressamente determinados pela lei 13.303 como através do critério de desempate que está previsto lá no artigo terceiro, parágrafo segundo, como, gente, disposições penais previstas nos artigos 89 a 99, subsidiariamente em relação ao entendimento doutrinário, tá? A lei 10.520, deixa eu dar uma subida aqui porque eu andei aqui, o negócio ficou lá embaixo. Vamos lá. vamos lá. A lei 10.520, gente, ela é de 2002, ela trata do pregão, tá? Continua ser empregada pelas empresas estatais conforme determinado artigo 32 e inciso 4 da lei 13.303. Deixa eu falar uma coisa com vocês para não confundir antes que a gente continue aqui lendo o nosso slide. Vamos lá. Gente, as empresas estatais, tá? Como norma primária vai ser 13.303, tá? Como norma principal primária e, substituiramente vai ser aplicada a 8.666. Porém, quando se tratar do pregão, a gente vai utilizar a lei 10.520. Deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Ah, peraí, alguém botou o chat aqui, desculpa. Não, ninguém. Pathy botou, isso é recente, né? É, Pathy, é recente, sim, é novidade, tá? Na verdade, é uma novidade. É, um detalhezinho aqui que eu quero falar com vocês. Pregão, é uma modalidade de licitação? Vocês arriscam aí? É um tipo de licitação? É, porém, ele tem o quê? Uma legislação específica que cuida só dele. Gente, muito cuidado com isso na hora da prova, isso, parte própria, muito bem. Cuidado com isso na hora da prova. Leilão, pregão, é uma modalidade sim de licitação, porém, a legislação aplicada nessa modalidade não é 8666, mas sim a 10.520. Tranquilo? O artigo primeiro, tá, da fundo especial é uma dotação de recurso, de dinheiro, tá, gente? Que é direcionada a uma finalidade específica. Assim, não é o fundo que faz a licitação, mas o ente encarregado de gerir o recurso. Porém, em questões literais, devemos saber que a lei de licitação se aplica aos fundos especiais. Deu pra entender, gente? Não vai ser o fundo que vai promover essa licitação, não, tá? Vai ser o órgão, tá, o ente que vai fazer essa licitação. Porém, quando o assunto for fundos especiais, vai se aplicar a lei de licitações. Beleza? Deixa eu botar pra cá, mas antes deixa eu falar com vocês aí, ver vocês, ver o chat. Até aqui, foi? Não entendeu, Pathy? O que, amor? Fala pra mim. Ah, os fundos especiais. Os fundos especiais, galera, acho que vocês têm visto muito... Ai, gente, tô deixando tudo cair. É... Os fundos especiais, vocês têm visto muito nos noticiários ultimamente, né? Isso tem uma ligação direta com dinheiro, tá, com o financeiro. Quando eu falo fundos, o que que vem... Esquece os especiais, tá? O que que vem na cabecinha de vocês? Isso, gente, quando eu falo fundos, não é a casa dos fundos, não. Eu tô falando em relação ao governo, reserva de dinheiro. Gente, fundos especiais nada mais é do que produtos de receitas específicas, tá? Que por lei vai se vincular à realização de determinados objetivos ou serviços. Esses serviços, gente, são facultados à adoção de normas peculiares de aplicação. Os fundos nada mais é do que parcela de recursos financeiros reservados para determinados fundos. Deu pra vocês entenderem? Eu posso fazer um conceitozinho aqui rapidinho para que vocês possam anotar. Deu pra vocês entenderem? É como se fosse aquele dinheirinho que a gente deixa lá dentro da gaveta, tá? A gente deixa dentro da gaveta e quando... Opa! Tem um objetivo específico, vou comprar o meu carro, é aquele dinheiro ali, é o fundo especial. Calma aí, não entendi. Calma aí, rapidinho, que eu vou ver aqui o coiso. Leandro falou... Faz o quê, Leandro? Desculpa, porque chega aqui com delay. Faz o quê? A Pathy botou... Não entendi a relação com a licitação. Ah, tá, vou falar. No caso de pagar, beleza. Leandro, anota aí pra mim o que você quer que eu faça que eu não consegui pegar aqui. Pathy, a sua dúvida aí, vou explicar a sua, depois eu explico a do Leandro. Vamos lá. a relação com a finalidade é o quê? Lembra que eu falei aqui no início que os fundos são receitas que têm um determinado objetivo? Então, pra você aplicar o dinheiro desse fundo, você precisa fazer uma licitação, tá? Porém, não é o fundo que faz essa licitação. Tranquilo? Deu pra entender? E quem vai fazer é o ente que tá ali destinado, Pathy, a definição de fundo. Ah, tá, entendi, Leandro, show. É o ente que tá encarregado de cuidar daquele fundo que é pra utilizar em um determinado objetivo, um objetivo específico. Ele, sim, ele que vai gerir toda a parte licitatória. Por que eu coloquei isso? Porque, às vezes, existe uma confusão. Quando a gente fala de fundo especial, as pessoas acham que o próprio fundo especial, tá? Ele pode gerir a sua licitação. Não pode. O fundo especial, ele não tem isso. Só que pra utilizar o dinheiro do fundo, tem que ter licitação. Deu pra entender agora? Eu vou anotar, vou fazer aqui o que o Leandro solicitou, tá? Anotem aí. Fundos especiais. Tá? Quando eu tiver, quando eu puder, vocês me avisam. fundos especiais. Lembrando, gente, que a lei que trata o fundo especial é a Lei Federal 4.320 de 64, tá? E o artigo que fala diretamente é o 71. Vou repetir. A lei... Já posso começar de tal ou ainda não? Posso? Pode, Leandro. Tá tranquilo? Show. Vamos lá. Gente, a lei que trata o fundo especial é a Lei 4.320. Ela é de 1964, tá? E o artigo que fala e o artigo que fala que fala exatamente da aplicação desse fundo é o artigo 71, tá? Lembrem da bruxa do 71 do Chaves. Eu gostava de ver o Chaves, né? Nem sei se ainda apresenta o Chaves, mas eu gostava, né? Sou antiga. Então, lembra da bruxa do 71, tá? É o artigo 71 da Lei 4.320, 64, que cuida ali da aplicação desse fundo. Agora, vamos lá. Vocês pediram, eu vou digitar. Fundos especiais, nada mais é do que... Nada mais é do que... Tentem pegar aí que eu tô... Você não dá cabeça. Nada mais é do que... Produtos... Produtos de receitas especificadas... Produtos de receitas especificadas... Vírgula, né? Vírgula é isso. Produtos de receitas especificadas que... Vírgula. Por lei, vírgula. Produtos de receitas especificadas que... Vírgula. Por lei, vírgula. Se vinculam... Se vinculam... Se vinculam... A realização... Se vinculam... A realização... De determinados objetivos ou serviços. De determinados objetivos ou serviços. Vírgula. Facultados... Facultados... A... Facultados... A... Adoção... Facultados... A... Adoção... De normas de aplicação, tá? Facultados... A adoção... De normas de aplicação. Gente... Exemplos que a gente tem... Pode ser específico para a saúde... Para ser empregado na educação... Tranquilo? Foi aí? Deu para todo mundo entender? Leandro, foi? Filipe, foi? Ficou tranquilo? Beleza. Quartéis? Não entendi, Leandro. Quartéis... Deixa eu ver aqui. Se pode ser utilizado nos quartéis? Eu não cheguei a entender aqui. Eu falei... Que lá no meu trabalho... Há muita compra por licitações. Ah, peraí. Vamos por partes. Você quer saber se nos quartéis utiliza a licitação? É isso? Ou se o fundo especial se aplica aos quartéis? Eu não entendi. Esse pedaço aí eu fiquei... Me perdi um pouco. Os dois, tá? As licitações, sim. Dependendo do que se trate, tá? É um órgão público. Ele precisa visitar. Ele não pode contratar aleatoriamente. Agora, se os fundos especiais se aplicam aos quartéis? Depende. Por quê, Leandro? O fundo especial, ele tem um direcionamento certo. Ele já tem um objetivo, tá? Aí, precisa saber em qual situação que se aplicaria esse fundo especial. Agora, em relação à licitação, que você botou aqui no seu trabalho, há muita compra por licitações? Sim. Precisa fazer via licitação, sim, tá? Um exemplo clássico é a questão da merenda escolar, tá? Sim. Deixa eu ver o chat aí. Show. Vamos lá. Gente, a regra, a regra, tá? É a realização de licitação para a contratação com terceiros. Essa é a regra, tá? Porém, a legislação pode, sim, estabelecer situações de contratação direta, tá? Direta. Ou seja, de contratação sem licitação. Aqui no Rio, a gente está vendo alguns problemas, né? Em relação a isso. Em relação ao governo atual, está acontecendo um probleminha de contratação aí sem licitação. Os únicos casos, gente, que estão disciplinados, que são permitidos, tá? Contratação sem licitação, está no dispositivo do artigo 17 da lei. Eu vou abrir a lei aqui para falar para vocês. Mas a gente vai ver a lei na íntegra, tá? É no caso da licitação dispensada, no artigo 24, que trata da licitação dispensável, e o artigo 25, que trata da inexigibilidade de licitação. Só um minutinho que eu vou abrir a lei aqui. Rapidinho. Que aí fica mais fácil. Eu não quis botar só um slide, ia ficar muito grandão. E vocês iam acabar lendo isso na próxima aula e ficaria muito repetido. Gente, o artigo 17, ele fala o quê para a gente? A internet vai nos ajudar. Em nome do Senhor, e a gente vai abrir a lei. Aí, já cheguei aqui. Deixa eu abrir. Deixa eu abrir. Deixa eu abrir. Gente, o artigo 17 fala da alienação de bens, tá? Que, no caso, ele diz aí que a licitação é dispensada. Aqui, no artigo 24, ele vai tratar... Como é que eu estou botando lá? O artigo 24, ele já vai tratar para a gente... Ele diz que é dispensável a licitação para quê? Para obras e serviços de engenharia, de valor até 10%, tá? Tem um limitezinho aqui, que a gente não vai falar dele agora, que a gente vai ver direto na lei. Na próxima aula. E o artigo 25, o caput dele fala o quê para a gente? Ele diz que é inexigível a licitação quando houver... Tem como você fazer a licitação de artista? Ele é único, cara. Não tem como. Então, nesse caso, a minha licitação seria o quê? Hein, gente? Haveria inexigibilidade de licitação. Tranquilo? Foi? Deu para entender? Eu quero que vocês se apeguem bastante a... A esse artigo 25. A gente vai trabalhar com ele de forma maçãs. Porque quando a gente fala de artista... Puxa, sério, Leandro. Caramba. Vocês estão sem som? Ixi. Ainda tá? Puxa vida, onde que eu parei? Puxa vida, vocês aí. Sério que do 17 ao 24 não saiu? Caramba. Vou voltar lá, então, no 17, tá? Vou voltar lá. Vou abrir aqui a lei novamente. Ainda tá com som? Ah, tá. Porque eu tô abrindo a lei no celular. Ah, e o meu áudio tá no celular. De repente, eu achei que pudesse ser por conta disso. Né? Mas não é, então, né? Porque eu tô com a lei aberta. Tá me ouvindo, né? Ah, tá. Beleza. Vou voltar lá no artigo 17. O artigo 17, gente, ele fala da alienação de bens. Tá? Tô voltando aqui rapidinho. Voltei tão rápido que passei do artigo 17. Vamos lá. O artigo 17, ele fala assim. Alienação de bens da administração pública subordinada à existência de interesse público devidamente justificado, será precedida de avaliação e obedecerá as seguintes normas. Aí vem aqui os critérios, tal, dação em pagamento, doação, permuta, enfim. Só que nesse caso do artigo 17, a licitação é dispensada, tá, gente? Porque a gente tá falando de alienação, a gente tá falando de alienação de bens da administração pública. Nesse caso, a licitação é dispensada, tá? Já na 24, ela é dispensável. Cuidado com essas nomenclaturas, tá? Ah, que elas nos pegam. Deixa eu botar aqui no artigo 24. É dispensável a licitação pra fazer o quê, gente? Pra fazer a obra de serviços de engenharia de valor de até 10% no limite previsto na linha A do inciso 1 do artigo anterior, que depois a gente vê. Que não é importante agora, tá? Desde que não se refiram a parcelas de uma mesma obra ou serviço, ou ainda para obras de serviço pela mesma natureza e no mesmo local, que possam ser realizadas conjunta e concomitantemente. Nesse caso, gente, a licitação é dispensável. No artigo 25, ela diz que a licitação não tem inexigibilidade de licitação. Pra quê? Que é onde eu quero que vocês se atenham, que vocês se apeguem. Ela diz que é inexigível a licitação quando houver inviabilidade de competição. Se não for possível ter a competição ali no ato da licitação, não vai ser exigido licitação para tal ato. Uma dessas situações é quando você precisa, a administração precisa de um serviço muito específico, por exemplo, um serviço artístico, ou ainda, aqui no município de Nelópolis, por exemplo, tem uma escada rolante que é tão especial que ela nem funciona. Ali no calçadão, que liga o calçadão à estação. Enfim, por ser uma escada rolante especial, específica, uma única empresa que consegue produzir aquela escada rolante, com aquelas especificações, com aqueles detalhes técnicos, não tem porquê exigir a licitação para tal ato. Deu para vocês entenderem? Agora, o áudio saiu direitinho. Show. Dispensada, dispensável e a inexigibilidade. Só acalmem o coração de vocês que quando a gente estiver lendo a lei de fato, nós vamos ver todos os requisitos, porque não é tão simples assim, tá? Tem características específicas, tem detalhes específicos, tá? Mas é só para vocês começarem a ter o contato, e quem já viu, relembrar. Aí eu fiz um esquema aqui para vocês, eu acho que está muito grande, deixa eu ver aqui. É para vocês guardarem no coração, tá? Que em relação às contratações públicas, a regra, gente, aqui, vai ser sempre licitação. A exceção vai ser o quê? Uma contratação direta. E na contratação direta você pode ter o quê? Inexigibilidade ou dispensa. Gravem isso, tá? Na contratação direta, você pode ter inexigibilidade e dispensa. E na dispensa, você pode ter dispensada e dispensável. Repetindo, nas contratações públicas, a regra vai ser sempre licitação. A exceção vai ocorrer para quê? Para a contratação direta. No caso da contratação direta, você vai ter uma inexigibilidade ou uma dispensa. E dentro da dispensa, você pode ter uma licitação dispensada ou uma licitação dispensável. Deu para vocês entenderem? Tentem copiar esse show, gente. Tentem copiar esse slide aí. Tentem passar para o papel. Tentem praticar ele. Que fica mais fácil o entendimento de vocês, tá? Tá? Agora eu quero falar um pouquinho do parágrafo do artigo 3º da 8666, tá? O artigo 3º, ele fala assim. Que a licitação destina-se a garantir a observância do princípio constitucional da isonomia. O que é a isonomia, gente? Quem arrisca? Quando eu falo do princípio da isonomia, tá? Dentro de licitações, igualdade, tá? Todos os participantes... Que todos os participantes tenham o mesmo comum a todos, vou olhando. Que todos os participantes estejam em patamar de igualdade ali no ato da licitação, tá? A seleção da proposta mais vantajosa para a administração. Gente, cuidado com isso. Porque quando eu falo a mais vantajosa para a administração, algumas pessoas podem entender que é a mais barata e não é assim que funciona. A mais vantajosa para a administração, ela pode ter vários aspectos. E um deles pode ser a toleridade, a estrutura da empresa, o poder de equipamento, de maquinário. Então, gente, a mais vantajosa para a administração não necessariamente é a mais barata, é a mais em conta financeiramente. Nós vamos ver nas modalidades que existe uma situação que vai ser sempre a mais barata, tá? Mas não é agora, tranquilo? Agora a gente está fazendo um apanhadão aí para que vocês comecem a entender... Comecem a entender o que é licitação. E a promoção do desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, infessoalidade, moralidade, igualdade, publicidade, probidade administrativa, vinculação ao instrumento convocatório, julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Gente, eu vou falar de cada um deles. É uma galera, né? Então a gente vai tentar gravá-los juntinhos, tá? São finalidades ou objetivos da licitação. Garantir observância do princípio constitucional da isonomia, seleção da proposta mais vantajosa para a administração, que nós já vimos que não necessariamente vai ser a mais barata. Promoção do desenvolvimento nacional sustentável, promover nossas empresas. O princípio da isonomia é decorrência do princípio da impessoalidade. Isso significa que a administração deve assegurar a todos igualdade de condições para que possam comprovar. Galera, está aqui o slide. Olha ele e me diz qual o princípio que surgiu dúvida, ou se não houve dúvida em nenhum. Porque se não eu vou andar, vou para o próximo slide. Olhem ele aí. Ele vem uma gama de princípios, tá? Vocês estão me ouvindo ainda, gente? Ah, tá. Tá tranquilo? Todo mundo aí tá tranquilão? Então eu vou, hein? Então eu vou, hein? Afirmativo. Vamos lá. Os princípios são postulados básicos, porém gerais, tá, gente? Que vão orientar o administrador público, onde? Na aplicação da lei 8666 para a questão da licitação. E os princípios expressos na lei 8666 são os seguintes. O LIMP, que nós já vimos ali. Eu não era para ter colocado isso aqui para vocês, mas tá bom, já tirei. O LIMP, o pró-julgamento vinculado. LIMP, legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e igualdade. O pró, probidade administrativa. Eu quero falar um pouquinho de probidade administrativa. Para chegar um determinado momento em direito administrativo, o que nós vamos estudar em probidade administrativa, tá? E quando eu falo probidade, eu tô falando de quê, gente? Quando eu falo administração pública precisa ser probidade. Ela precisa ser correta. Ela precisa ser honesta. Ela precisa agir de acordo com a legalidade. Deu para vocês entenderem? Show, vou andar. Julgamento objetivo, gente. Eu andei falando sobre isso com vocês. Não sei se foi nessa turma, mas eu andei falando com alguém. Não lembro qual foi a turma, mas acho que foi de vocês. Quando eu falo de julgamento objetivo, eu tô falando que você tem ali um checklist, tá? Pra poder fazer. A administração, ela precisa ser inteiramente impessoal. Ela precisa ter ali exatamente descrito qual objetivo que ela quer alcançar com aquela licitação. E o julgamento precisa, sim, ser com base aí, tá? Vinculado, gente, é o quê? Vinculação ao instrumento convocatório. Gente, o que tá escrito lá no instrumento convocatório, pra que as empresas venham licitar, precisa ser vinculado até o final. Não pode ser trocado ali. Nós vamos ver, no decorrer das aulas, que se não for respeitado a vinculação ao instrumento convocatório, essa licitação, ela pode ser o quê, gente? Quem arrisca? Se não for respeitado o instrumento convocatório, essa licitação, ela pode ser o quê? Ela pode ser anulada, ela pode ser considerada, dependendo da situação, até mesmo ilícita. Porque pode vir a favorecer alguém, e não pode, tá? Ilegal, beleza, show, Pátio. Ilegal, ilícita. Deu pra vocês entenderem? Então, precisa, sim, estar vinculada ao instrumento convocatório. Além desse, gente, também vão se aplicar às licitações públicas alguns princípios que estão implícitos, tá? Os mais importantes são competitividade, procedimento formal, sigilo das propostas, adjudicção compulsória e eficiente. Vocês perceberam que o limpe lá de cima, ele termina com I, né? Porque foi tirado dele o quê? O eficiência. E o eficiência entrou, no princípio, implícito, tá? Agora, é o bisuzão, tá? É o creme dela creme. Isso aqui vocês vão ver hoje, vocês vão ver nas próximas aulas. Vocês vão ver quando vocês completarem 120 anos. É pra sempre. Não tem jeito. Modalidades de licitação. É o artigo 22 da lei, tá? Caiu na prova de vocês. Modalidades de licitação. Concorrência, tomada de preço, convite, concurso, leilão e pregão. Jô, tu tá vendo o pregão aonde? Calma o coração. O pregão é lá na 10.520. Mas o bisu que eu vou dar pra vocês. Caiu na prova modalidades de licitação, de acordo com a lei 8.666, é essa galerinha aí. Concorrência, tomada de preço, convite, concurso, leilão. Ah, não. Modalidades de licitação. Quem tá dizendo se é de acordo com a 8.666, vai incluir o pregão. Modalidades de licitação, de acordo com a 10.520. Pregão. Deu pra entender, gente? E aí, meninos? Pathy disse que se inchou, Pathy. E vocês, meninos? Ok, tá. Felipe, ok também, Leandro? Foi? Show. Vamos lá, então. Vamos continuar. Gente, a concorrência, ela vai tratar o quê? É uma modalidade de licitação entre quaisquer interessados. O quê? Lá na fase inicial de habilitação. Vocês vão verificar, gente? Se existe uma fase inicial, existe uma fase preliminar. A gente vai ver no decorrer da aula. Mas já vão pegando os bizus e guardando aí na caixinha de segredo de vocês, tá? Na fase inicial de habilitação preliminar. O que vai acontecer? Comprose em possuir os requisitos mínimos de qualificação exigidos no edital, tá? O edital, gente, é o instrumento, aquele instrumento que a gente estava falando anteriormente. O instrumento que precisa ser vinculado para a execução do seu projeto. Já em tomada de preços, é uma modalidade de licitação entre interessados devidamente o quê? Cadastrados. Cuidado aqui, ó. Quaisquer interessados. Vou botar aqui em vermelho. Aqui. Interessados devidamente cadastrados. Cuidado com essa diferença, tá? Tomada de preços é a modalidade de licitação onde os interessados já estão cadastrados. Ou ainda, gente, que atenderem a todas as condições exigidas para cadastramento. Até o terceiro dia anterior à data do recebimento das propostas. Observada a necessidade, a necessária, perdão, qualificação. Terceira, modalidade de convite. É a modalidade de licitação entre quem? Interessados do ramo pertinente, tá? Que no caso, gente, é pertinente ao objetivo, tá? E nesse caso, podem ser cadastrados ou não, tá? Escolhidos e convidados em um número mínimo de três. Três. Pela unidade administrativa. A qual assisará em local apropriado. Cota do instrumento convocatório. E o estenderá os demais cadastrados na correspondente especialidade. Que manifestarem seu interesse com antecedência de pelo menos 24 horas para a apresentação da proposta. Vamos lá. Concorrência. Qualquer um pode participar. Tomada de preços. Só quem tiver devidamente cadastrado ou uma galera aí que atenda a todas as condições exigidas para cadastramento, tá? E aí, gente, tem que ser, no máximo, até o terceiro dia anterior à data do recebimento das propostas. Convite é uma modalidade de licitação que vai ocorrer ali entre interessados do ramo pertinente, tá? Ao objetivo pertinente em relação ao objeto licitatório, tá? E essa galera pode ser cadastrada ou não. Mas o detalhe é que pode ser uma galera escolhida, pode ser uma galera convidada, e o número mínimo precisa ser de três. Por quê, gente? Para que não ocorra o quê? O empate. Alguém quer falar alguma coisa? Professora, a Patrícia falou que o som tá ruim aí pra ela. Pathy, voltou aí? Tá ruim aí pra vocês também? Ainda tá ruim? Pra mim aqui tá ok. Tá ok. Felipe também? Pathy, melhorou aí? Show. Perdão, gente. Vocês vão me falando aí, tá? Se o som ficar ruim, novamente. Eu parei... Ah, em relação ao número de três pela unidade administrativa. E essa unidade, gente, nessa modalidade, o que ela tem que fazer? Ela vai ter que especificar um local próprio. E ela vai colocar lá uma cópia do instrumento convocatório. E nesse caso, ela já acaba estendendo aos demais cadastrados. Na correspondente especialidade, tá? E essa galera precisa manifestar um interesse. E o prazo pra esse interesse são de 24 horas em relação à apresentação das propostas. que atenham esses dois prazos, tá? O de 24 horas, na modalidade convite, tá? E o até o terceiro dia, na modalidade tomada de preços. Agora, eu quero falar um pouquinho desses dois carinhas aqui. Concurso, ele é uma modalidade de licitação. E quem pode competir? Qualquer interessado para escolha de trabalho técnico, científico, artístico. Deixa eu botar aqui, vermelhinho, para ficar igualzinho. Porém, gente, precisa ser mediante a instituição de prêmio, tá? Ou remuneração aos vencedores, conforme que critérios constantes de edital, que precisa ser publicado na imprensa oficial, com uma antecedência mínima de 45 dias. Gente, eu vou fazer uma coisa aqui. Esses prazos que eu estou preocupada com... Eu acho que é mal de advogado ficar preocupado com os prazos. Eu vou marcar aqui, em amarelo, tá? Esses prazinhos para vocês. E aí, quando vocês olharem o material novamente... Ficar um pouquinho mais fácil para vocês, tá? Acho que assim é melhor. Agora, a gente vai falar do leilão, tá? O leilão é a modalidade de licitação entre, também, gente, qualquer interessado para a venda de bens móveis, inservíveis para a administração... Deixa eu botar aqui, inservíveis, tá? Pra ficar igualzinho os outros. Para a administração ou de produtos que, legalmente apreendidos, ou apenhorados, ou para alienação de bens imóveis, prevista no artigo 19, a quem oferecer o maior lance, igual ou superior ao valor da avaliação. Deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Leilão é mais tranquilo, né? Todo mundo sabe que leilão são objetos... Tem leilões, não são todos, mas tem leilões que são objetos apreendidos, né? Que tipo de leilões são esses? A gente tem leilão de carros, nós temos leilões, por exemplo, de imóveis, né? De casas. Vocês concordam? Vocês acham que essa modalidade que eu estou falando é essa mesma? Sim. Perfeito. Nós vamos ver, tá? Todas elas, novamente. Só que esse artigo 22, gente, precisa ser o mantra de vocês na lei de licitações. Por quê? Agora eu peguei aqui as principais diferenças, coloquei aqui, mas vocês vão ver que no decorrer das aulas, no caso concreto, vocês fazendo exercícios, vocês vão ver que elas se confundem. Então, vocês precisam estar bem resolvidos. Ah, e antes que vocês me perguntem, me perguntem, Josi, e o pregão? O pregão a gente vai falar no momento oportuno, porque ele está lá na lei dele, quietinho, lá na 10.520. Tá bom? Até aqui tranquilo, gente? Então, tem uma questãozinha aí para vocês fazerem. Deixa eu ver se tem... Vou dar um tempinho para que vocês possam fazer as questões e a gente possa corrigir, tá? Primeiro, o contatozinho de licitações. Achei que foi bem tranquilo para vocês, aparentemente. E aí E aí Pathy, foi de E, mais quem? Deixa eu abrir aqui o chat de vocês. Pathy, foi de E, quem arrisca? Mais um pouquinho. Filipe, foi de E também. Mais alguém? Vou lá, hein, gente? Vou corrigir então, hein? O ato final do procedimento de licitação que atribui ao vencedor o objeto do certame denomina-se, vocês falaram letra E, né? A adjudicção que identifica aquele que deverá ser contratado no momento em que a administração pública convocá-lo a lavrar o respectivo contrato observadas as disposições do edital. Certinho, gente, isso aqui é letra de lei, tá? A banca foi lá, pegou o pedaço da lei e jogou aqui. Então, galera, o vencedor do objeto do certame denomina-se... O ato final do procedimento do procedimento do procedimento de licitação que atribui ao vencedor o objeto do certame denomina-se adjudicação. Guardem pra vida. Dois... Calma aí que eu vou ter que diminuir aqui um pouquinho. Tá um tempinho pra que vocês possam fazer... Voltar lá onde? Na questão anterior? Aqui? Tá. Ficou com dúvida aí, Leandra? Onde? Qual foi a sua dúvida? Fala pra mim. Print? Ah, você vai tirar um print? É isso? Ah, beleza. Quando eu puder seguir, me avisa. Show. Vou lá, hein. Questão de número dois aí, tá, gente? A, B, C, D ou E? A... D ou E? É isso? A, B, C, D ou E? A, B, C ou E? E aí E aí pessoal Show E aí 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 Vamos lá então Corrigir essa Durante um procedimento De licitação No âmbito de um Determinado município Um dos participantes Do certame Impugnou a decisão Que habilitou Os licitantes Aduzindo Que um deles Não preencheria Os requisitos Constantes Do edital Para tanto A apreciação Do recurso Cediu Pelo indeferimento Do pleito Enfejando O Prosseguimento Do procedimento De licitação O prefeito O prefeito Do licitante Do licitante Conhecimento Comum Como foi Me responde Filipe foi no chute Que chute Filipe Se o Jesus Te encontrar Te leva Para o meu Mingão Mandou Bem Pathy Parabéns Pathy Sei que você Não comeu Queijo Que não esqueceu Vamos lá Gente Eu estou questionando Essa Estou questionando Essa questão Porque ela é uma Questão complexa Ela é bem Bem extensa E ontem O Marcos até Falou assim Josi Tras questões Da OCP Né E a Carlos Chagas É muito próximo A Carlos Chagas Ela é muito próximo Da Da OCP Tá O problema A única Calma aí Chegou um chat aqui Pathy Até 22 A gente vai dar um intervalinho Daqui a pouco É A OCP A única A única A única A única A única dificuldade Que a gente encontra Em relação Às questões dela Porque é uma Banca nova Né Mas como essa aula Já estava montada Mas nas próximas aulas Está a Marcos Só que ela se Compara muito Às questões Da Fundação Carlos Chagas É uma dessas Aqui Tá Agora uma questão Da FGV Em relação À lei de licitações Número 4 É 3 Perdão Desculpa gente FGV Valeu, Ricardo. Leandro, Marcos, Felipe, vocês estão muito quietinhos. Não, o Felipe não está muito quietinho, não. O Felipe está participativo. Hein, gente? Vamos lá. Hoje é aqui. Opa, Marcos. Isso aí, fala comigo. Vou de ar, professor. É que eu tinha caído. Tinha caído na internet e voltei de novo aqui. Eu peguei o negócio meio flutuando. Mas, vou de ar. Beleza. Ah, Felipe foi ar também. E aí, Leandro? Compartilha com a gente, Leandro. Vamos participar. Vai aí no chitão. Leandro, a unanimidade. Ah, ah, ah. Bem. A lei de licitações estabelece critérios sucessivos de desempate na licitação. Nas situações em que os critérios de escolha previamente definidos no edital não são suficientes para a seleção de uma única proposta vencedora. Dessa forma, em igualdade de condições, como primeiro critério de desempate, será assegurada a preferência aos bens e serviços produzidos no país, no Brasil. Isso mesmo, tá? É isso aqui. Tranquilo? Bisosão aí de prova. Parabéns, tá? Mandaram super bem. Preciso incentivar, né? Nossos bens e serviços. Mais uma questão da FGV. Hoje eu trouxe duas da Fundação Carlos Chagas, duas da FGV e duas da SESC. O güc. Ah, ah. 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 Obrigado. Obrigado. Perdão. Felipe foi de B na 4. E aí? Leandro foi de B. Pathy acha que é a letra D. Vamos ver. Deixa eu ver aqui quem falta. Posso falar? Corrigir? Vou lá, hein. Vocês me falaram B e B, né? Vamos começar pela B. O município Alfa Gama realizou licitação para a reforma do prédio da Secretaria de Saúde por uma obra destinada em 3 milhões de reais. Vocês me falaram letra... B, né? Não é cabível recurso, representação ou pedido de reconsideração contra a decisão que determinou a anulação da licitação. Cabe sim, tá, gente? D, como não houve impugnação por parte de qualquer licitante ou de terceiros, a administração deveria revogar a licitação e não anulá-la. É o inverso, tá? Gabarito oficial, tá, da banca IFGV. É cabível recurso no prazo de 5 dias úteis contra a decisão que determinou a anulação da licitação. Gabarito oficial, letra C. Filipe, eu tô... Filipe, eu tô... Filipe, então. Parte foi de viz. Vamos lá, número 5. Filipe, eu tô... Parte foi de errado. Tem mais, foi de certo ou errado. Ué, mas não tava errado? Eu li alguém escrevendo errado. Será que ficou da minha cabeça? Tá? Ah, não, tá aqui, tá aqui. Você primeiro respondeu errado e depois você botou que acho que é certo. O Leandro foi de errado. Você acha que pode sim, sim, sim. Tá, vamos ver. Estava duvidosa? Na dúvida, marca a primeira. Deixa a primeira que marcou, lembra? Eu sempre falo isso. Na dúvida, deixa a primeira que você marcou, hein, gente? Vamos lá. Concluída a fase licitatória, com a seleção da melhor proposta para a administração, tem início a etapa de contratação, que se inicia com a assinatura do contrato e se encerra com o termo de recebimento definitivo do objeto. Em relação às atividades inerentes à fase contratual, julgue os itens subsequentes. Admito-se corrigir monetariamente o valor do contrato com prazo de duração inferior a um ano ou reajustá-lo por índices de preços gerais, setoriais ou que reflitam a variação dos custos de produção ou dos insumos utilizados. Gabarito oficial errado. Letra B, errado. E a 6 aí, para a gente fechar, mais uma questãozinha da SESP, foram duas de cada. Dá um tempinho para que vocês possam fazer. Professora, sumiu aqui o slide. Sumiu, gente? O que houve? Agora apareceu? Voltou. Voltou. Show. O computador hoje não está muito nosso amigo não, hein? Não, hein? É. Agora, você pergunta. passar a bois em vez no aquele. É. É. Vamos lá. Obrigado. A parte foi de errado. Mais alguém? Mais alguém cede o relator? Mais alguém acompanha o voto do relator? Felipe foi de B, acompanhou o voto do relator. Mais alguém, gente? E aí, Marcos? Marquei, é, professor. Marcou, vamos lá. A construção de um prédio público, fruto de um projeto básico padrão, foi licitada, adotando-se o regime de execução empreitada por preço global e a concorrência como modalidade de licitação. Durante a divulgação digital, alguns licitantes questionaram que as informações do projeto básico estavam incompletas, o que não foi aceito pela comissão de licitação. O prédio foi orçado em 30 milhões de reais e a licitante vencedora apresentou uma proposta de 20 milhões de reais. Acerca dessa situação hipotética, julgue os itens a seguir de acordo com a legislação pertinente a licitações públicas. A proposta vencedora deveria ter sido desclassificada, pois o valor apresentado é inferior a 70% do valor orçado pela administração pública. Gente, vocês não chegaram... O gabarito oficial é bem aí, errado, tá? Foi no voto do relator aí, do SES. Vocês não chegaram nessa parte. Mas quando ocorre essa divergência, o licitante vencedor, ele tem um periodozinho aí, tá? Pra, entre aspas, se justificar. Eu não quero entrar muito nesse assunto. Não vou dizer se justificar, mas aprimorar ali, porque senão a gente vai acabar entrando numa parte da lei que não vai dar pra gente falar hoje. Então, gabarito oficial, letra B, errado, tá? Galera, são 8h26, 8h46, a gente volta, tá? Nós vamos voltar com o direito penal. Eu já vou deixar até o slide aqui, ó, prontinho pra vocês. Hoje nós vamos brincar de penal, mais um pouquinho. Ontem a gente brincou de penal também. Mas hoje é uma outra parte do penal, uma parte bem legal, suspeita a falar do penal, né? O slide direito penal tá aparecendo aí pra vocês. Acho que tá, né? Então, vamos lá. Dá esse tempo de intervalo e não se atrasem, tá? 8h46, nós voltamos.